Com o Isael Espíndola, que já está aí com o prefeito na pracinha de Santo Antônio. Hoje dia de Santo Antônio tem missa. Isael Espíndola, com você. Isso mesmo, Ana Cristina. Muito bom dia novamente a todos. Pois é, estou aqui do lado do prefeito Ângelo Guerreiro. Prefeito, mais uma celebração, 109 anos de Três Lagoas, mais uma missa também a Santo Antônio. E o senhor encerrando um ciclo de governança aqui em Três Lagoas. Gostaria que o senhor fizesse esse balanço para os nossos ouvintes. Cumprimentar você, Isael, Ana Cristina, toda a diretoria da rádio. Dizer para nós é uma satisfação, RCN, nós estarmos nesta manhã de quinta-feira, dia de Santo Antônio. Onde nós celebramos aqui a missa. Claro que é o padre, não é o guerreiro. O guerreiro só acompanha, né, Ana? Para podermos, junto, nós estarmos aqui em mais uma comemoração de um aniversário de emancipação política da nossa querida Três Lagoas. 109 anos participando junto no decorrer desses sete anos, né, de missão, né, missão não 100% realizada, mas com dever, principalmente nas partes dos grandes gargalos de missão 80% cumprido, né, Israel? Agora, prefeito, Três Lagoas chegando aí a seus 109 anos, uma cidade que tem muito a crescer ainda. É, com certeza, Três Lagoas, podemos dizer, entre o nosso estado do Mato Grosso do Sul, 79 municípios, é uma das cidades que muitas outras se espelharam a Três Lagoas, graças aos empresários que tiveram um olhar por Três Lagoas e isso naturalmente vem trazendo os novos investidores. Investidores do modo geral, tanto ele na parte industrial, como na parte comercial, do pequeno, do médio, do grande, todos eles são geradores de empregos, né, e isso fez com que Três Lagoas crescesse e cresce aceleradamente, podemos dizer que é uma das cidades que está no ranking hoje do crescimento, né, podemos fazer esse balanço, né, e através, quando nós temos uma boa equipe de frente, né, na governância, isso atrai ainda mais e naturalmente transmite a confiabilidade a esses empresários para poder estar fazendo as análises e vir se instalar em nosso município. Tá certo, prefeito, muito obrigado aí pela participação. Ana Cristina, o RCN está chegando ao fim, a missa já está prestes a começar e fica aí o convite para quem está nos acompanhando e vem até aqui a Igrejinha de Santo Antônio celebrar aí mais um ano de Santo Antônio e, claro, de Três Lagoas. Pois é, eu só perguntei para o prefeito das festividades que começam amanhã também, tem fanfarra, né, festival de fanfarra, sábado tem um desfile, importante convidar a população também, né? Isso aí, prefeito, tem o convite para as festas de Três Lagoas que começam, né, desde ontem. É, Ana, eu até estranhei, o Israel já tirou o microfone do guerreiro, né, mas é claro que o tempo também já está expirando, a gente sabe disso. Semana que vem o Marquinhos até me falou, nós estamos marcando uma agenda aí com vocês aí para nós estarmos fazendo uma explanação melhor. Realmente, Ana e a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, amanhã, a partir das 19 horas, nós temos aí o Festival de Bandas, né? Como sempre, no ano passado, não foi possível nós realizarmos aqui na orla aqui da Rosário Congro por conta da chuva, do frio, mas esse ano já estamos finalizando toda a parte estrutural e o tempo nos oferece condições boas e convidamos a família Três Lagoense a vir participar. A festividade inicia amanhã com, salvo me engano, 10 cidades que estarão apresentando as suas bandas e no sábado, já a partir das 7 da manhã, aonde nós temos o desfile cívico aqui com as nossas crianças, escolas, como sempre, em comemoração aos 109 anos de Três Lagoas. Vocês é o nosso convidado especial. Um abraço, Ana, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, prefeito. Ana? É, convite feito, é importante.